Lá no seu plano de governo, você diz que vai utilizar somente os serviços de saúde do município, se eleito prefeito, até para dar o exemplo. Mas o público sabe, a população sabe que você tem uma saúde delicada. Você já fez duas operações no aparelho digestivo, tem seis estentes no coração, hoje está no hospital Sírio-Libanês. E a gente tem, em São Paulo, 500 mil pessoas na fila do exame. Você vai conseguir cumprir essa promessa? São 500 mil pessoas e, com detalhe, muitas morrem sem saber o resultado do exame. A dificuldade não é só entrar no sistema de saúde pela UBS. A dificuldade é conseguir marcar encontro com o especialista e fazer exame. E quando consegue marcar encontro com o especialista, você precisa operar do coração ou precisa de um exame mais sério, isso aí só vem daí seis meses. Ah, fez o exame. O exame sai daí seis meses. Quando a pessoa sabe do resultado do exame, quem sabe é a família, porque a pessoa já morreu. Você não tem a dúvida. Agora, no meu caso, minha filha, eu vivi 67 anos, vivi pra caramba, e promessa, não é de papel não, não tá escrito no papel que eu falei. Fui eu quem falou isso, não tá no meu plano de governo. Se eu for eleito prefeito de São Paulo, com todas as comorbidades que eu tenho, eu seria atendido pelo sistema público de saúde. Se eu morrer, vai ficar claro que o sistema público de saúde, que não serve pra mim, não serve pra todos os outros que estão na fila de espera. Agora, a minha vontade é que todo cargo de político devia acompanhar isso que eu falei. Pra qualquer cargo, o cara vereador, pra qualquer presidente da república, talvez o presidente da república, por exceção, que é o cara que tem lá o botão que comanda o país. Daí pra baixo, todos deveriam ser atendidos pelo SUS. Mas aí você... Você sabe por quê? Porque o SUS seria o melhor sistema de saúde do Brasil, porque político governa pra ele, na maioria das vezes, para o bolso e pelo bolso e pra ele, e não pro povo. Se todo político fosse atendido em hospitais do SUS, seria o melhor hospital do mundo, cara. Você não tem a dúvida. Eu, por exemplo, eu tô colocando em risco a minha vida, quando eu digo isso. Mas aí vai ficar claro e evidente pra população de que o sistema público de saúde não é o ideal. Pô, você viu? O prefeito morreu, é claro. Ele caiu no SUS. Aí você pode ter certeza que eles vão melhorar o SUS. E repito, acho que todo político deveria ser tratado pelo SUS. E pronto, acabou. É isso que eu acho. E não tá no papel, não. Isso aqui é palavra dada. E dei quando eu estava em primeiro lugar na pesquisa. Não agora, que eu tô em quarto, quinto. Quando eu tava em primeiro lugar na pesquisa, eu dei palavras sobre isso. E você vai entrar na fila pra qualquer exame que você tiver que fazer? Não, se depender da Folha de São Paulo, eu não vou entrar na fila. Não é a Folha de São Paulo. Para nada da peste de todas as outras, entendeu? Eu falei da Folha por causa da pesquisa, mas de todas as outras pesquisas. É o que elege os prefeitos, né? Não, fica difícil você falar. Fica difícil você falar sobre cargo de prefeito quando você tá em quinto lugar na eleição. Fica difícil você falar de cargo de prefeito. A gente vai chegar nessa área de política ainda, mas você tá concorrendo, né? A gente tá aqui no nosso papel de falar das suas propostas. Você não quer mais falar? Posso falar? Pode. Pode falar? Pode. É, ainda há chance de eu disputar a prefeitura. Se em duas semanas as pesquisas historicamente me derrubaram 11, 9 pontos, historicamente eu posso, nas eleições, provar que as pesquisas estavam erradas. Não é a minha intenção. Porque eu acredito nas pesquisas. Eu tô dizendo isso pragmaticamente. Eu não estou desmoralizando as pesquisas. Pelo contrário. Eu tô acreditando nas pesquisas. E quando eu disse, eu falei isso quando eu estava em primeiro lugar nas pesquisas, foi porque quando eu saí em primeiro lugar na pesquisa Quest, eu comemorei. Ô, Datena, vamos tentar, vamos só, vamos tentar terminar. Peraí, eu vou tentar terminar. Ô, Datena, não, é porque na verdade a gente combinou regras aqui. Eu comemorei. A gente combinou regras aqui. Então, eu não estou... É um pouquinho, mas você não me deixa responder. Mas não é, Datena. A gente quer fazer uma sabatina programática. Eu não estou desqualificando as pesquisas. Eu estou dando valor às pesquisas. Deu pra entender? Deu. Deu pra entender? Pragmaticamente, é difícil um candidato com sete pontos ganhar a eleição. Mas já houve casos, muito poucos, que historicamente há uma mudança. Se eu cair em duas semanas 11 pontos, eu posso ganhar 14 em duas semanas, sei lá. É isso. Eu não tô desmoralizando as pesquisas. Eu acredito em pesquisa, principalmente a Folha, que tem credibilidade. A gente vai ter o tempo de falar de política no último bloco, mas a gente tem ainda habitação, muita coisa. Faz a sua de saúde, Fábio, por favor. Passo, Fábio. Nessa linha ainda da gente entender um pouco melhor as suas ideias, suas propostas, seu pensamento pra cidade. Dentro dessa questão das filas pra exames, pra consultas, qual que é o seu plano pra diminuí-la no curto prazo? Existe uma saída? O senhor vê algum caminho pra isso? A Valia, por exemplo, reviver o Corujão do Dória? O Corujão do Dória já tinham me dito que tinha zerado a fila de saúde. Não zerou. Na realidade, não zerou. É outro problema que você, colocando aí na meta de plano de governo, zerar as filas. A pergunta que eu me faço, depois de tudo que eu tô vendo nas ruas, nessas andanças que eu tô tendo por aí, talvez hoje eu não vá, porque conforme aconteceu com a sabatina do UOL, que eu não pude ir até o UOL porque eu tive problema de saúde, hoje eu também tô com uma dor violenta de estômago. Talvez eu não vá no compromisso de rua que eu tenho hoje, que eu acho que é a coisa mais importante, além de atender os meus colegas de imprensa, você tá na rua aí conversando com o povo, entendeu? Mas o que eu mais aprendi, que nem sempre o que você escreve no papel é execuível. Eu acho que zerar fila de saúde é promessa que o cara não vai cumprir, mas você pode melhorar muito, chegar bem perto de zerar. Zerar, eu acho que é quase que impossível você fazer isso. Não adianta o cara dizer que vai zerar, criar a poupa-tempo da saúde que nem o Boulos. Poupa-tempo não funciona nem porque ele precisa funcionar, vai funcionar pra saúde. As soluções mais simples, ô Fábio, seriam as mais simples. Tudo que é simples é bom. Por exemplo, tem vários aplicativos aí pra você marcar consulta, marcar exame e daí por diante. Isso aí tudo tem que ser levado pro site e que seja bem facilitado por quem entende de linguagem virtual, extremamente didático e facilitado, pra que as pessoas possam entender como marcar uma consulta e como marcar um exame. Muitas pessoas não têm nem telefone, pô. Então por que não criar um telemarketing que funcione dentro da prefeitura? Que o cara pegue o bom e velho telefone tradicional, estadão de idade como eu, que não lida muito bem com a internet e marque o fone. São soluções simples. Eu não quero complicar a situação. Ah, mas você não vai usar a inteligência artificial, você não vai usar a tecnologia. Tem que ser usada, mas da forma mais simples possível. Você tem que pegar os técnicos de informática e falar assim, olha, eu quero uma coisa que desde a pessoa que tem escolaridade e a que não tem, entenda o que ela está fazendo. E outra coisa, eu acho que a obrigação nossa também, já nas UBSs, o cara sair com consulta marcada com especialista e exame marcado e com data de exame pra sair. Porque também, pra algumas pessoas, isso é injusto. Tem cara que não tem telefone, tem cara que não sabe usar o telefone. Por que você não cria isso também dentro da UBS? Já marca a consulta imediatamente, dá lá a senha pra ele ser atendido naquele dia. E não pode chegar naquele dia, o cara chegar e falar assim, olha, o aparelho não está funcionando. Tem técnico, mas o aparelho não está funcionando. Aí chega no outro dia, ah, o técnico, o médico está aqui, o aparelho não está funcionando. Aí chega no outro dia, é o inverso. Nós temos que facilitar o atendimento. Se for preciso contratar mais, não sei quantos enfermeiros, tem 12 mil, tem 16 mil médicos, reclamam de falta de médico, de remédio. Não pode faltar, são 112 bilhões que o governo dá pra gente, que o governo federal dá pra gente. São 58 bi de impostos arrecadados. Como é que você pode falar que falta verba nessa cidade se você dá 6 bi pra empresa de ônibus que pertencem, eu não vou dizer nem às empresas que estão sob ameaça de serem fechadas aí pela justiça com o PCC dentro. Mas as outras três famílias que cuidam do transporte coletivo de São Paulo deve ser um negócio bom, porque há 60 anos são as mesmas famílias. Ruas, Pavane e Constantino. O Constantino construiu uma empresa Gol, um dinheiro que ele ganhou em ônibus. Ele ganhou um negócio rentável. Agora, se der esse subsídio que é bilionário, vai ter que ter contrapartida com esse passo social pra quem tá no Bolsa Família andar de graça com tarifa zero. Não é fim de semana, não.